O couro de jogadores na área do América, Jorge Luiz cobrou a ponta, agora chegou para o Fernandão, ele emendou de breveira e errou o alvo. Aí o Emton Monteiro bateu a ponta para o Inter, Fernandão tocou no canto e fez o gol. Gol! Fernandão, o número 9 do Internacional abre o placar no Beira-Rio em Porto Alegre. Festa do Fernandão, festa da torcida do Internacional, Wellington Monteiro na cabeça do Fernandão na marca do pênalti. Cabeceou para o chão, no canto, não deu para o cérebro não. Fernandão abre o placar, Internacional 1, América 0. Aí o Edinho, foi para cima do Perg, o Reinaldo ganhou a jogada, está na área do Internacional, vem Reinaldo para o chute. Renan apareceu com as pernas ali para salvar. Aí o Souza, ele joga com Carlos Eduardo, tentou o lançamento buscando o Senna. Leandro Senna fez o domínio, vem o Leandro Senna, tentou na área do Internacional, pintou aí a chance por cobertura. A bola foi na trave e voltou, foi para fora. Reinaldo perdeu o gol! Um lance incrível do Reinaldo. Chance de gol desperdiçada pelo América em Porto Alegre. Souza vai bater a ponta para o América, ele bate direto para o gol e o Renan cai para fazer a defesa. Olha aí o Índio curtindo uma de lateral. Aí o Índio, vai para o cruzamento, mandou a bola para o Magrão fazer o toque para a defesa do Cervo. Olha o lançamento do Edinho, buscando o Jorge Luiz. Apareceu aí a cobertura do Robson. Levou no peito, saiu com habilidade o Robson. Agora deu errado para o Rogério, o Gil tem a chance. Cortou para o lado errado ali, o Gil Robson se recuperou. Bobagem do Rogério. Quase o segundo gol do Inter no Beira Rio. Olha o Jorge, mirou a área do América, levantou para o Fernandão, conseguiu o toque pelo meio. Gil se apresentou, pintou a chance do Gil. Bloqueado na hora certa o Gil. Do Wellington Monteiro, vai bater a falta. Olha o Wellington, mirou a área, bateu direto o Wellington. E a bola foi para fora. A gente vai chegando a 37 minutos do primeiro tempo. A bola foi para a área do Inter, tentativa aí. Na chegada do Carlos Eduardo, que tem 1,90m, a bola voltou para o Souza. Levantou para o Carlos Eduardo e a conclusão do Robson foi para fora. Mais uma chegada do América. A bola voltou para o Gil. Olha o Gil, olhou para a área do América. A bola vai para lá, tentativa do Magrão e o gol. Gol! Magrão, o número 11 do Internacional faz o segundo gol do time da casa no Beira-Rio. Outra vez na bola aérea do Internacional. Internacional 2, América 0. O Jorge Luiz mirou a área do América. Bateu por baixo para o Gil. Pintou a chance na perna esquerda. Cervulo foi buscar. Vários jogadores altos do Inter na área do América. O Ellington Monteiro vai bater a falta. Levantou na segunda trave. Chegou ali o Sorondo. A bola sobrou para o Índio. Bateu para frente. Tentou ali o Gil de dentro do gol. Conseguiu tirar o Ney Santos. Aí o Souza, virada de jogo para o Wesley e Brasília. Vai chegar na frente do Índio. Aí o Wesley tentou a jogada. Passou legal. Saiu o Renan e conseguiu pegar. O Wesley e Brasília conseguiu passar pelo Índio. E o Renan salvou o Internacional. Souza na cobrança. Na perna esquerda, direto para o gol. A bola foi na trave e um tapa ali no Renan. Salvou. Mais um escanteio para o América porque o Índio tirou. Olha a cobrança do Souza. Na trave a bola no América. E o Índio cortou para a linha de fundo. A Belbraga está orientando os jogadores do Inter. O Edmton Manteiro bateu a falta. Índio está na área do América. Pintou a chance do Gil. Cervo pegou. Quase deixou escapar. Mas foi buscar de novo. Vai bater Jorge Luiz. Tem até espaço. Jorge Luiz prefere jogar embaixo com o Fernandão Calcanhar. Com o Gil e a conclusão para fora. Chegada do Gil. O chute. A esquerda do gol do Cervo. Foi uma vitória difícil, né? Por quê? Nós não... O clube América, infelizmente, né? Porque é um clube muito legal. Numa cidade muito boa. Há muitos anos não tem uma equipe de Natal na primeira divisão. Mas o clube América já caiu. Então, o nosso jogo hoje foi contra 11 jogadores. 14, né? Que eles fizeram as três substituições. Jogadores querendo mostrar um bom futebol. Mostrar o valor. Para que houvesse aqui para o Inter. Fossem contratados aí para outro clube no próximo ano. Então, uma equipe que jogou tudo, né? Uma equipe que jogou descontraída. Arriscavam. Trabalhavam a bola atrás. Uma movimentação muito boa. Mostrou o grande momento do Senna e do Souza. Mas eu acho que nós fomos objetivos em fazer dois gols. E poderíamos, até com uma certa tranquilidade, ter feito mais. Falhamos muitos gols. De toda maneira, o saldo agora ficou positivo. E nos afastamos um pouquinho, né? Mas ainda... É claro que ainda preocupa. Abel, qual o real objetivo do Internacional daqui para frente? Nessa reta final do Brasileirão. O que vocês estão projetando? No que vocês estão pensando exatamente? Primeiro, ganhar jogo a jogo, né? Procurar ir o mais longe possível. Isso aí é uma coisa natural e óbvia. É quase que impossível, né? Uma Libertadores. Então, nós vamos tentar o que fica abaixo dela, que é a Sul-Americana. Mas nós estamos numa de pensar jogo a jogo. Nós tivemos duas derrotas fora de casa. Um Grenal contra o Santos. Jogos bem iguais. Os outros quatro nós empatamos. Quer dizer, a equipe tem tido uma performance boa fora de casa. Está precisando é isso. Melhorar dentro de casa também, né? Tínhamos perdido dois jogos para São Paulo e Fluminense. E esse é o quarto que vencemos. Vencemos do Goiás, o Atlético, o Flamengo e hoje o América. Então, vamos ver se a gente mantém isso aí no próximo jogo com o Corinthians.